Bota a camisa na boca, vem girando o boné E no ceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Bota a camisa na boca, vem girando o boné E no ceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Bota a camisa na boca, vem girando o boné E no ceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Bota a camisa na boca, vem girando o boné E no ceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Sou do bonde do cantão, tá ligado é nóis na fita Só cortando Nike é, com uma disco e Adidas É só cordão de ouro, relógio da Rolex Só no artigo 214, só no artigo 57 Sequestramos as novinhas, levamos pra favela Se marcar tu tá ligado, hoje vai ter festa Quarteto sinistro, já tá feita a união Caixa d'água e a pedreira, conquiste o cantão Eu não posso me esquecer, valeu pela moral Vem durante a Vila Maia, Vila Nova e Pinheiral Vou te dar-lhe um papo reto, só pra tu ficar ligado Tu tem que dar o respeito, se quiser ser respeitado Bota a camisa na boca, vem girando o boné Inoceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Bota a camisa na boca, vem girando o boné Inoceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Bota a camisa na boca, vem girando o boné Inoceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Bota a camisa na boca, vem girando o boné Inoceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Bota a camisa na boca, vem girando o boné Bota a camisa na boca, vem girando o boné Inoceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Sou do bonde do cantão, tá ligado é nóis na fita Só cortando Nike é, com uma disque e Adidas É só cordão de ouro, relógio da Rolex Só no artigo 214, só no artigo 5 e 7 Sepestramos as novinhas, levamos pra favela Se marcar tu tá ligado, hoje vai ter festa Quarteto sinistro, já tá feita a união Caixa d'água e a pedreira, conquiste o cantão Eu não posso me esquecer, valeu pela moral Vem durante a Vila Maia, Vila Nova e Pinheiral Vou te dar-lhe um papo reto, só pra tu ficar ligado Tu tem que dar o respeito, se quiser ser respeitado Bota a camisa na boca, vem girando o boné Inoceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Bota a camisa na boca, vem girando o boné Inoceronte é a eco, lá coxa é o jacaré Tchau E aí